Música História O dia que o sol tirou férias Autora Bárbara Samuel Rocha Tostes Desenhos Lionel Mota Em uma floresta Onde tudo pode acontecer Certo dia O sol Resolveu entrar de férias E tudo escureceu Ficou horrível As formiguinhas Foram as primeiras a ver O que tinha acontecido E ficaram com muito medo Apavoradas Elas disseram Ai, que horrível Isso é muito ruim Será que o sol deixou algum recado? Nem acredito Tudo ficou muito escuro O macaco O macaco Leva tudo Na brincadeira Você viu, hiena O dia está escuro Como noite E a preguiça Disse Que nem consegue enxergar as mãos Hihihihihi Vê se pode Ah, e o burro Pensou Que o sol Estivesse sentindo frio Daí Se cobriu Hihihihi 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 Mas Não era brincadeira O acontecimento Apavorava A todos Da floresta Menos O macaco E a hiena As garças Desesperadas E pensavam O que faremos? Porque não conseguiam Pescar os peixinhos Elas estavam com fome E as araras Então Desesperadas Pensaram até Em arranjar um substituto Para o sol Olha só Que absurdo E os filhotinhos Todos ficaram Assustados Coitadinhos O macaco E o coelhinho Começaram a conversar Então O coelhinho Disse assim Meu pai Achou que tudo É um desastre Ele disse Que o sol Fez tanta força Para clarear A noite Que virou Brasa Hihihihi E aí então O macaquinho Disse assim Que isso O sol Tirou férias Melhor ele Aproveitar É dose Viu? Hum Esse macaco Que nada Leva a sério Não é mesmo? As plantinhas Precisam do calor E a luz Do sol Oh gente Mas e agora? Hum Então Os animais Da floresta Estavam todos Preocupados Comendo E assustados Com essas férias Do sol Mas aí Apareceu Então O rei Da floresta O leão Não precisamos Nos preocupar Então Ele disse Que iria Acalmar Os animais Da floresta Mas O lindo tigre Teve uma ideia Perguntou O leão Se poderia levar Uma carta Para o sol E olha só O que o leão Respondeu Cole a boca Tigre E onde vai encontrar Um carteiro Para chegar lá Naquela Quentura Então A única coisa Que restava Os animais Eram Esperar O sol Voltar Porque não Tinha Outra Maneira Alguns animais Foram para casa Super Desanimados Tristes Mas Olha o que o coelhinho Disse Ai Acho que vou ver Minhas cenourinhas Já Estavam Perdendo As esperanças Quando Perceberam Uma coisa Estranha Então O leão Disse Vejam O sol Estou aparecendo E todos Disseram Oh Olhando Para o sol Oh Mas Começaram Então A festejar Porque o sol Estava aparecendo E fizeram Uma maior Festa Com a volta Do sol Mas O que será Que realmente Teria acontecido Isso Somente O sol E a lua Podem dizer Não é mesmo? Olá Família Crianças A palavra Mágica Deste Vídeo É Eclipse Escreva aí Amigo No comentário Uma frase Sobre Eclipse Que foi o que Aconteceu Nessa história Que os animais Ficaram com muito Medo Assustados E apavorados Porque O que aconteceu A lua Cobriu A luz Do sol Por isso Que tudo Se escureceu Eu quero Dedicar Essa história Para todas As crianças Que estão assistindo E também Em especial Para Luiz Otávio Souza Alves Luiz Otávio Felicidades Feliz aniversário Parabéns Que Deus te abençoe Com muita paz A alegria E que você possa Sempre ter sucesso Em sua vida Ele é filho Da Gabriela Aparecida Souza Alves Beijos no coração Luiz Otávio Sucesso Para você Meu querido E eu quero pedir A todos os inscritos Que abracem Um canal muito especial Para mim O canal se chama Lilica Simplício Aos meus amigos Fieis Eu estou pedindo Que todos vão lá Abracem Dê like Com muito carinho Eu estou pedindo Porque é um canal Muito especial Vocês vão gostar Visitem que vocês vão gostar E a todos Gratidão Estou muito feliz Com vocês Estarem sempre aqui Pertinho de mim Acompanhando o canal Da Professora Encantada A vocês Beijos no coração Sabor Gratidão Com bolinhas de sabão Da Professora Encantada Tchau Não se esqueçam Lilica Simplício Visitem Tchau Obrigado.